Fala meus amigos, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje vocês vão aprender a como manter a casa de vocês protegida contra os insetos, tá? Eu gostaria que vocês prestassem bastante atenção nesse vídeo aqui para que vocês possam fazer tudo certo aí na casa de vocês e assim proteger a casa de vocês. Antes eu gostaria de pedir para vocês deixar aquele joinha aí se possível, tá joia? Compartilhe o vídeo também, ajude outras pessoas com esse compartilhamento, tá? E se você é novo aqui no canal e quer continuar recebendo as dicas do canal Luciano Rezende, é muito simples, é só se inscrever e ativar o sininho porque toda semana a gente traz dicas novas para poder ajudar vocês. Para a gente poder fazer essa proteção, nós vamos precisar de um inseticida que possua efeito residual. O que é o efeito residual? O efeito residual é aquele que quando a gente aplica o produto, tá? Ele continua matando os insetos, ou seja, contaminando os insetos durante um longo período de tempo, tá? Semanas, meses, tá? Então para a gente fazer um trabalho efetivo de combate aos insetos, a gente precisa então desse inseticida com ação residual. E para isso eu quero compartilhar com vocês esse inseticida que eu utilizo aqui na minha casa, tá certo? O nome dele aí, ó, é o Coltrine, ó, Coltrine, tá? Vocês vão conseguir encontrar o Coltrine em qualquer loja aí de produtos agropecuários. Então como é que nós vamos fazer? Para a gente poder utilizar esse produto, nós precisamos de diluir ele em água. E a diluição é da seguinte forma, ó, 6ml para 1 litro de água, tá? Como eu coloquei aí, ó, 6ml para 1 litro de água. Então vocês vão pegar aí 1 litro de água, tá certo? Eu já fiz a diluição, vão achar um medidor aí, tá? Um copinho medidor, pode ser aquele de xarope que a gente usa para tomar xarope. Então, ó, diluiu esse 6ml em 1 litro de água, tá? A gente sacode e depois a gente coloca aí em um borrifador. E para a gente fazer essa proteção na nossa casa, nós vamos fazer o seguinte. Nós vamos aplicar esse produto aqui, tá? Que é um produto muito seguro para que vocês possam estar utilizando. Ele não tem cheiro, tá certo? Ele não tem cheiro, vocês podem aplicar, não vai ficar cheiro nenhum na casa de vocês. E nós vamos fazer o seguinte. Nós vamos jogar esse produto aqui, ó, ao redor da porta. Olha ali, ó, ali é a porta da minha casa. Então nós vamos jogar ao redor da porta, tá? Ao redor todo. E na janela também, tá? Nós vamos jogar ao redor da janela, tá? Para que os insetos que tentarem entrar, então, pela porta ou pelas janelas, eles serão contaminados. Nós vamos fazer dessa forma aqui, ó. Ó. Nós vamos fazer essa proteção, essa barreira de proteção aí, ó. Vocês vão fazer aí na casa de vocês, ó. 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 Beleza pessoal Na hora que vocês estiverem aplicando Se vocês verem que ficou falha Entre a aplicação Vocês precisam de fechar as falhas As falhas, tá? Porque não pode ficar nenhum Nenhum lugarzinho daquele ali Sem aplicar o produto Então onde ficou a falha aqui A gente vai preencher Tá vendo? E assim pessoal Todo inseto que tentar entrar pela janela Ou pela porta Da sua casa Ele vai ser contaminado com o produto Esse produto aqui ele seca Daqui a pouquinho está todo seco Aqui na parede Só que ele tem um ingrediente Que ele mesmo depois de seco Ele vai continuar contaminando os insetos Então todo inseto que entrar em contato Com esse produto Mesmo depois de seco Tá? Esse inseto vai se contaminar Por exemplo Lá naquele canto lá Vocês podem ver que já está seco Está quase seco Ali já está contaminado Então daqui meses Daqui dois, três meses Dessa nossa aplicação O inseto O inseto que tentar passar por aquela janela ali Entrar pela janela Ele vai se contaminar Tá? E aí mesmo que ele entre dentro da nossa casa Ele vai estar envenenado E vai morrer dentro da nossa casa Então vocês fazendo essa barreira de proteção Vocês vão observar Que vocês vão começar a achar muitos insetos mortos aí na casa de vocês Justamente por essa barreira de proteção que vocês fizerem Então vocês vão fazer isso aí Em todas as portas e janelas externas que vocês tiverem aí na casa de vocês Tá? Depois que isso aqui estiver seco Pessoal Mesmo molhado aqui Não tem nenhum perigo Pode passar a mão aqui Tá certo? Pode passar a mão Não tem nenhum perigo Depois pessoal De estar seco isso aí Não tem nenhum cheiro Tá? É seguro para o seu animal doméstico É seguro para as crianças Tá? Agora a única coisa que eu peço para vocês É que vocês leiam As especificações que vem aqui na caixinha Tá? Leiam as especificações que tem aqui De como aplicar o produto Vocês viram que eu aplico o produto aí Sem nenhum tipo de proteção Tá? Mas se você quiser se proteger Você pode estar usando uma máscara Você pode estar usando luva Aí fica a seu critério Tá? Leia as especificações da caixinha Quando você for comprar o Coltrim Tá? E assim vocês vão conseguir fazer uma barreira De proteção contra insetos Aí na casa de vocês Gostaram do vídeo? Deixa o joinha aí Compartilha para ajudar outras pessoas Beleza? Um grande abraço E até o próximo vídeo Valeu pessoal